Você engraxou hoje ou você estava engraxando já, esse dia? Como você fez? Juntou o dinheiro? Desde que dia? Eu já juntei pão. Juntei pão já? E aí, agora você compra o seu pai? Qual que é o nome do seu pai? Nica. Nica. Qual que é o seu nome? Mário. Mário. Pessoal, o Mauro está aqui na PC Relojoaria. Trabalha de engraxate. E ele está comprando o relógio para o pai dele. Olha lá, Mário. Vai sair no vídeo da loja. Esse relógio está na promoção. Em R$30,00 ele vai acabar de comprar esse relógio para o pai dele. Está aqui. Deus abençoe. Ele está aqui me pagando os R$30,00. Tá? E eu fiquei muito feliz, Mário. Você está trabalhando e você está me pagando. Tá? Eu quero retribuir esse presente com você. Tá? Agora, eu vou te dar esse presente. Para você comprar alguma coisa para você. Um arroba para você. E o relógio eu estou dando para você dar para o seu pai. Tá bom? Continua trabalhando. Que Deus tenha um projeto na sua vida. Que Deus vai te fazer um grande homem. E que o trabalho significa. Eu sei que você é uma criança. Mas não é pecado trabalhar. Criança pode trabalhar. Seja honesto, nunca se envolva com coisa errada. Tá bom? Deus te abençoe, viu, Mário? Fique com Deus. Tchau. Tchau.